Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play de Star Wars Jedi Survivor Aqui no Playstation 5, jogo que nós recebemos da EA, então muito obrigado aí pela parceria Vamos agora aí pra Lua Despedaçada, como ele falou, continuar a nossa história O Caminho Oculto, um lance bem secreto, então fique entre a gente Entendido, foi legal ver todo mundo de novo É, foi muito legal Então o Cordova acha que a gente vai encontrar uma forma de cruzar o abismo olhando o refúgio do Dagan? É isso aí, sabe alguma coisa sobre esse laboratório na Lua, Gris? Eu tenho cara de guia, eu sou um laterano ocupado, sem tempo pra Lua Despedaçada, irmão Primeiro Jedha, agora isso Acredite em mim, Lua só traz em problemas E pra você que não faz ideia de como a gente vai parar aqui na história Tem link na descrição pra todas as partes anteriores da série E também pra vocês conferirem lá meu review do jogo no Voxerton Por favor, tenha uma olhada lá também Enquanto ele se prepara para aterrissar Desculpa Tudo bem? É, só tô um pouquinho enferrujado E você? Um pouquinho agitado, mas vamos ficar bem Olha só se não é o senhor otimista Oh, quer me fazer um favor? Chega disso, tá? Você tá me dando dor de barriga Não é a sua comida? O que foi isso? Estamos quase lá Para os locais, a Lua é assombrada Eu sempre esqueço onde é a porta de... É aqui Ei, Bold Esse laboratório não podia ficar num lugar mais ensolarado? Não, brinca Mas se a gente achar alguma coisa que ajude a navegar pelo abismo de Cobo Que seja, então Pelo que o Gris fala, o abismo é um cemitério de naves E agora a gente tá num cemitério lunar Muitos cemitérios Muitos cemitérios Poxa, mas bonito aqui Cheio de detalhe Me lembra a matriz da floresta Só que em uma escala bem maior É verdade Por aqui O Cordova disse que havia registros de Dagan visitando um laboratório nessa Lua Isso é a cara da Kree Tá bom, por aí não Tá desenhado outro caminho Tem um pouco de vibe de camino aqui, apesar de não estar na água Gostei Eu não esperava ver esse lugar funcionando depois de tanto tempo Fica alerta Nós temos que achar o laboratório Manda aí o foguinho Isso aí Convenientemente um atalho E já o primeiro ponto de meditação também Então Muito bem-vindo Manda bala aí Ok E agora então Uma porta trancada A frente E a nossa única rota É essa aqui Toda? Pode ir? Um a nove inoperantes Setores um a quatro operantes Dá pra fatiar ela? Dá Tadinha Nada pessoal Só queria testar o... Uh! Isso aqui também não foi uma boa Ah Tem outra plataforma ali ó Será que dá pra andar na parede? Isso aqui não deve dar Tem coisa aqui ó Acho que era só uma... Uma pega colecionável mesmo Vambora Eita Eita Tá achando que é Dark Souls rir pô? Você já é... Fique de louco Me ajuda bebê Olha só pra você Onde? Agora não Que inesperado né? Estava esperando a gente É Bom Inesperado pra mim e pra ele Estavam de fato esperando a gente Como o Kao Acabou de falar Eu vou atravessar ele Treinei pra isso Ah vai Ah vai Também é engraçado fazer essas emboscadas Estão procurando alguma coisa O seu melhor Saudações Se foi atingido É que não dá pra cancelar o golpe no meio Esse é o problema Quantos mais estão esperando a gente? Não consigo abrir Não consigo abrir Pra variar Ué tem coisa aqui não tem? Tem Ah mas não foi aqui que a gente veio agora? Ou é só um lugar igual? Calma aí É A gente deveria ir pra esquerda e subir Ok Sensação ruim? É Eu também Olha quanta gente Calma Vamos pegar esse Vamos fazer uma fila aí Cheio de droids Estão fazendo fila 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 para os dois lados? Então vamos olhar o caminho errado primeiro. E esse aqui? Massacrar outro? Ah não, isso aqui não dá. Eu ia atacar. O laboratório está fora dos limites. O laboratório está inacessível. Você está bem. Agora vai se esconder. Eu não tenho acesso. Tentei dizer a eles. Por favor, me deixem em paz. Os incursores realmente fizeram alguma coisa nesses droids. Tem um trequinho aqui também. Vai ter colecionável aqui também. E com alguma sorte, um atalho ali, quem sabe? É, isso aí. Aí, gostei de ver. Invasor! Ah, não me escreveu o suficiente. Fala aí, fala aí. Ah, são dois ataques. Funcionalidade perdida. Tá bem? Boa. Olha. Ah, ele continua mesmo sem cabeça. Que doideira. Caraca. Não, eu fui em pé ali. Vamos dar uma olhada. Ah, liberou. Aquela parede. Vamos embora. Tá tudo um jogo de timing aqui. Tá tudo um jogo de timing aqui. E aí? Pô. Fim dos dois lados. Ah, ali é o atalho, então, mas não é um grande atalho também, só que não tem que fazer aquela correria na parede ali. É, vai ter que continuar em frente ali, depois. Essa plataforma é meio à toa, pelo visto. Tá bom. Cuidado ali na frente, BD! Ainda não acabou. Tá brincando comigo? Mandou bem, amigão. Setor 5 Delta, nenhuma anomalia. Hora de um upgrade. Setor 5 Epsilon, nenhuma anomalia. Aleatório ter aqui um banquinho, né? Coitava pra mudar o nosso sabre aí, pronto. Mais fácil de fazer que o meu primeiro. Esse com certeza vai servir. Só pra dizer que mudou também. Você tá bem? Dentro do possível, considerando que ninguém se importa de falar comigo há muitos ciclos. Dados intrigantes. Posso te ajudar. Tem alguma coisa valiosa no fundo dessas instalações? Valeu. Vamos ver o que descobrimos. É mais missão paralela, né? Outro rumor ali. Exatamente. Show. Então... Bom, o rumor e a missão são mais ou menos pro mesmo lado. Pelo visto. Aqui não tem algum atalho? Alguma coisa? Preciso hackear essa. É... É... Aí trouxe aqui de volta pro... Pro comecinho, que é bom. Vamos continuar. Ah... Vai ter que driblar... Esse treco, né? Ah, pulei pro nada. Hahaha... Apertei... X duas vezes... Aqui... Afobado ali. Não confiei que ia dar certo. Vamos esperar... A hora certinha aqui. Agora. E agora. Ah, eles só tomam um dano também, não é o fim do mundo. Achei que tinha que fazer impecável ali. Hum, ele vira para o lado? Não acabou ainda. A gente consegue! Ué, agora foi? Tá. Não, a gente tem que se esconder aqui. Ah. E agora aqui? Tranquilo. Um misto de Sonic e Crash Bandicoot aqui. Ah, estou meio alto, deixa parar de dar pulo duplo. Não, precisava agora. Ok. Nossa, o tamanho dessa seção de lata porta. Ah. Mais uma base para os incursores do caos Só você que não vai ser aqui Quem programou essas latas velhas para falar tanto? Que ruína amaldiçoada Mas se o chefe diz que tem alguma coisa aqui, quem sou eu para discordar? Ah, outra talha ali Olha, é o Jedi Não deveria estar aqui Não, não, muito perto Por mais divertido que seja ter alguém para brigar O Ravis não vai ficar feliz se você se aproximar mais Então corre, Jedi Ok Uma solução pacífica Oh O que está? Oh, Deus está ali Ai, perdeu um! Não dá para escanear esses aí? Ou não já enfrentou ele? Eu tenho certeza de que a Z pode descriptografar isso para a gente. Maria. Vamos levar esse disco de dados para Z. A gente pula lá para o outro lado. Ah, deu. Tcharam! A gente pode ajudar a ir chegando. Parece que eles estão defendendo alguma coisa importante ali na frente. Não pode ser, mas e aí? Dá para a gente... Desligar esse escudo? Não, a gente tem que pular pela parede. Aqui. E aqui. E pronto. Só nos atalhos. A gente não pode entrar no laboratório. Nada pode nos parar. Nenhum sabre de luz pode ir com o meu plaster. Eles não deveriam. Você também? Eles não têm permissão para entrar. Você vai cair! Mandando uma granada! Mandando uma granada! Mandando uma granada! Não, não! Como é isso? Uma granada! Atação de ar. Não desastre! Não desastre! Se tivesse uma granada! da parte dele ali, mas tá ok agora é pela parede aqui, ó ó, os trancos e barrancos deu certo eles são bem ágeis, né o medo era cair ali também tinha coisa escaneável aqui, tem seja o que for, rasgou a lua ao meio tem coisa pra lá tem o BD querendo escanear algo deve ser ah, pra cá mesmo ah, tem que pular e defletir e escorregar, ok acho que tem que segurar nisso aqui, ó exatamente obrigado pela carona aí o Droidzinho ai, tem outro ali vai ter que pular pra ir pra lá vai ficar clicando na parede aqui, pelo visto ah ah, ainda tinha que escolher o time puts, e você erra e e é fatal vai lá, vai lá, vai lá, vai lá aí, vamos esperar um pouquinho tá só, bora é, não querem mesmo que a gente entre tem um atalho aqui também tem um ponto de meditação lá na frente, tá olha só isso ah bom já é muito melhor do que nada bom, continuar sempre avançando a mesma coisinha escondida aqui plataforma nem vão mas tá de boa só que a gente tem que, tipo, usar a força nisso aqui antes de antes de pular e aí, tipo quem sabe até pegar uma carona aqui, ó vamos ver o que adianta também isso aqui ah, adianta pra ir pra frente ali, tá vamos lá bora 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 pra conseguir isso aqui, ó agora não sei muito bem pra pra qual lado deve ter que continuar subindo ali tomara que sim vou tentar era isso não foi nada prático mas chegamos aí sim o atalho pobres droides abandonados aqui por séculos até os encursores chegarem vamos dar uma variada é, tá bom é isso que a gente precisava pegar? acho que sim, né eita Olha! Putz! Olha! Invisibilidade! Brutal. Uma adição para nossa coleção. Emissor alterado. Talvez a gente recupere isso. A gente joga em outra postura aqui. Ah. Ah, é tipo o sabre do Kylo Ren lá. Postura de guarda. Capaz de ataques mais lentos e poderosos. Com mais vigor defensivo. Pode ser, mas dá pra testar em algum lugar aqui. Melhor se apressar. Inspira. Deixa acumular. Dois pontos ali. Tá. Vamos lá. Agora é voltar pra... Pra Mantis mesmo. Então... Fazer viagem rápido aí. Tá permitido? Por que então? Aconteceu alguma coisa lá fora? Tem que ver aqui também. Eu vou. Sou o melhor piloto pra essa missão. E você sabe disso. Todas as naves que enviamos ao abismo sumiram sem deixar rastro. Vamos juntos. Não posso deixar que assuma todo o risco sozinho. Essa é sua invenção. Ninguém mais entende isso. Você é a única que pode me guiar de volta. Ah, eu vou ficar por isso mesmo. Vou registrar a passagem e garantir que você retorne pra nós. Cree e Dagon. Ok. Temos que usar isso. E aí, aqui, ó. Olha! Baita ataque do triângulo. Tá bom. O ataque parece mais pesado mesmo, né? Mesmo no ataque normal. Ah, o pesado não ia entrar ali. Demora muito. Sim. Eu sobrevivi à coisa pior. Bebe, o que você vai? Tipo, a coreografia e o impacto é até legal, mas... Ah, ele tirou o meu outro. Ah, não. Pode customizar aqui. É, deixa eu dar a guarda aqui, mas usa o simples aí na maior parte do tempo. Eu sou um homem simples. A lua foi uma área mais curtinha de explorar. O Mestre Cordova disse que Dagon tinha um refúgio em Kobo. Vamos encontrar. Talvez a gente encontre o que ele usou pra atravessar o abismo lá. Eu teria gostado de te ver desmanchando naves em Braca quando era mais novo. Então, de volta a Kobo. Vamos ver o que tem lá. Ah, tem até um mapa de objetivo pra lá. Kobo, que ótimo. Faz tempo que eu quero ver o Monk. Você viu aquela tecnologia antiga que o Kao achou? Não consegui entender coisa nenhuma. Quem sabe a gente junta algumas peças depois de conferir o refúgio do Dagon em Kobo? As pessoas vão pra Kobo quando tudo desmorona. Não vão pra juntar as peças. E você, Gris? Você tá dizendo que eu fui pra Kobo como um laterano quebrado? Você tá errado, senhor. Eu só precisava de uma folga de vocês. E aí, podemos sentar já ali? Não? Tá bom. Daqui a pouco ele habilita a viagem em si. Legal que o loading é um pouco mais lento do que o diálogo. Isso mesmo no PlayStation 5. Tá, agora tem que ver onde é que vai estar o objetivo. A pesquisa do Mestre Cordova indicou um assentamento abandonado a leste do vale. Vamos dar uma olhada. Tá. É, a gente teve um pouco por ali. Mas ele tá em outro... Tá no nível inferior ali, ó. Tem uma cordinha ali. Acho aquela porta que tava trancada. Agora deve... Não tá mais assim. Vamos também personalizar... Ah, ali, nossos... Nossos itens também. Rumores e tal, ok. Não, não era isso que eu queria, não. Ah, isso que eu queria, tá. Personalização. É hora, mais uma vez, de mudar de roupinha. Vamos já com um... Um... Canalha, agora. Cadê... Pronto. Ah, estão estimulando a gente a voltar... No barzinho também. Ah, tá, ali é só uma assistência de navegação. A gente tem que ir pra cá e achar um ponto pra meditar depois, pra fazer uma... Uma viagem rápida... Uma viagem rápida... Até nosso destino. Ali pra frente já vai ter... Olá. 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 Como vão? Vamos ver agora. Inclusive se tem dois pontos de habilidade, já pode gastar dessa vez. Ah, ele meio que completou o que tinha dessa árvore por enquanto. Não sei se depois vai ter mais ali ou se ele só fica desenhado por ficar, mas seja como for. A gente pegou o que tinha. Bom, só que a gente já está perto o suficiente ali do objetivo, então tá bom. Olha, as faunas e os caras atacando ao mesmo tempo. Beleza. Tem uma luz lá na frente. Ah, conseguimos. O que tem aí, BD? O que é isso? A gente não tinha habilitado esse aqui, eu acho, né? É, provavelmente não. Ai, tipo... Bom, vamos forçar talvez seja por aqui. Como tem bancada? Ah, ali ó, pra arrumar ali a postura de guarda também, ok. A BD, muda um pouquinho também. Novo visual pra você, BD. A mesma bela atitude. Cara? Cara? O que é isso? Fui defletir o... O missal ali. Ah, isso é uma postura de guarda, por isso tá lento. Ué. Ajuda pra não cair, só. Isso. Eu tô tentando me acostumar com essa postura, mas não tá rolando. Tipo, o dano é alto, mas o custo também, né? Tipo, eu estou tentando me. e deixa isso comigo e eu vou atirar em vocês lutaram bem mas estão em desvantagem essa dor é minha o que você quer oferecer uma coisa para você uma proposta a gente vai ter que subir aqui não aqui então valeu muito a pena então o papel não era nem obrigatório aqui é assim que se faz a cabelinha com coque mas é isso viu não era não era que o objetivo é que era uma torre para ganhar a vida basicamente com direito a atalho eu sou o rei de achar o caminho alternativo quando estou buscando o caminho certo será que é para cá a gente deve estar chegando perto mas eu não vejo nada parecido com um assentamento esse é o caminho vamos nessa obrigado por confirmar múltiplas vezes em voz alta aliá aliá aqui aqui aliá aqui parece que ele passa no gigante sim é o mesmo daquela hora não tem distância dessa vez deve ser Ah então deve agora ter uma área eu imagino do tamanho daquela lua que a gente agora há pouco passou caraca eu acho que tá meio longe mas mas é por aqui vamos vamos seguindo que a gente tem muito a explorar ainda em como inclusive eu vou deixar para gente fazer essa exploração aqui na sequência porque deve ser uma área nova uma área grande a gente completou lá a lua tá de bom tamanho então pessoal por enquanto vou ficando por aqui agradecendo como sempre a companhia de vocês valeu por todos os joguinhos comentários e compartilhamentos obrigado especial aí ao pessoal da EA pelo acesso aí antecipado ao jogo confira na descrição o meu review dele lá no poço em texto em vídeo tá tudo bonitinho aqui agora você fechou esse episódio dá uma prestigiada lá dá um clique no voxel que não custa nada assim como não custa nada se inscrever aqui é totalmente de graça e você tem vídeos todo dia aí com lançamentos séries com jogos de luta com tudo então dá uma fuçada aí no canal tem bastante coisa espero ver todo mundo na sequência galera aquele abraço e até a próxima